As maiores transferências de jogadores do futebol brasileiro de 2024. Agora é o fechamento da segunda janela e fizeram um balanço de mais de um bilhão de reais. Os comentaristas relembraram os jogadores que fizeram sucesso aqui no Brasil europeu, mas esqueceram do Petkovic, que fez sucesso no Flamengo. Foi anos dourado do Flamengo e também no Vitória, que era um jogador desconhecido e ficou famoso. Também tem outro, né, de menos expressão, mas o que nos anos 2000, Petkovic foi um dos caras do Flamengo. Créditos ao Redação Esporte TV, vamos para o vídeo. Obviamente, a imprensa lá da Ilana de Norte quer saber, né, como aconteceu a transferência de Jamal Luiz para São Paulo. Bom, enquanto isso, a gente está mostrando aí os cento e... Bom, não todos os 102 reforços, mas uma divisão entre os clubes da Série A, né, desses 102 reforços que geraram investimentos de mais de um bilhão. Um bilhão e 27 milhões e 85 mil reais, Luiz. É muito dinheiro, né, e boa parte desse capital rondando os times que disputam a parte de cima da tabela, né. A gente tem Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Bahia na ponta. O Cruzeiro está um pouquinho atrás, mas entra na lista também. Mas falando e aproveitando o gancho da lista para a aleatoriedade por parte do São Paulo, São Paulo já tinha contratado por empréstimo zagueiro o Juan Tressoud, que foi relacionado para o jogo contra o Fluminense, mas ainda não fez a estreia dele com a camisa do São Paulo. O São Paulo aproveitou a janela para contratar quatro jogadores. O Juan, o Marcos Antônio, que veio do futebol italiano, já fez quatro partidas pelo São Paulo. Então, um reforço que entra naquela lista que a gente brincou de chegou, vestiu a camisa e jogou. Foram três jogos do Brasileiro e o último da Libertadores contra o Nacional. E esses últimos dois anunciados. O Santiago Longo, volante argentino do Belgrano, chega por empréstimo. É um jogador que o Luiz Ubeldia já monitorava há muito tempo. E a necessidade do São Paulo de ter um volante físico, de marcação, principalmente depois dele ter perdido o Pablo Maia e o Alisson, que faziam parte do pilar do time titular do São Paulo. E aí as opções diminuíram com o passado dos jogos. E os jogos aumentaram por conta do calendário do futebol brasileiro. E o São Paulo está em três competições. Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Veio a ideia de contratar o Santiago Longo, empréstimo de uma temporada, com opção de compra no fim desse período de empréstimo. Ou seja, no meio do ano que vem, se o São Paulo quiser comprar ele, vai ter que pagar 10 milhões de reais para o Belgrano. Belgrano, que é o único time da carreira do Santiago Longo. Então, tem essa característica interessante. E ele demonstrou o desejo de vir para o São Paulo, depois de uma ligação do Luiz Ubeldia. Ele tem a indicação do Ubeldia. Depois da indicação do Ubeldia, o clube foi atrás dos números desse jogador, através de uma pesquisa de scout. E, por isso, deu match na indicação do técnico e na questão do scout. Já o Jamal Williams tem algumas características diferentes. Porque, assim, é um jogador de 26 anos de idade. Nasceu na cidade de Luton, na Inglaterra. Tem passagens pela seleção da Irlanda do Norte. No futebol europeu, ele passou pelo Watford também. Tem a passagem pelo Newcastle. Mas ele chega muito mais por vídeo e por números de scout do que especificamente por um acompanhamento ou uma indicação de alguém. Eu falei um pouco mais cedo no Sport TV News que a frase da moda é a oportunidade de mercado. A gente escuta isso, pelo menos, há duas temporadas. Em toda janela de transferência, chega um dirigente. Estamos trazendo esse jogador por ser uma oportunidade de mercado. E, na maioria das vezes, isso acontece realmente. O caso do Jamal entra nessa questão de oportunidade de mercado. O São Paulo tem problemas na lateral direita. A lateral é um problema do São Paulo nos dois lados. O Igor Vinicius ficou muito tempo fora. O Rafinha é o jogador mais experiente. Do lado esquerdo tem a questão do Ellington, que vai para o futebol inglês. Teve a lesão do Patrick Lanza. Então, o Jamal chega como oportunidade de mercado porque ele consegue, sim, atuar nas duas laterais. Ele já jogou nas duas laterais, por mais que ele chegue para a lateral esquerda. É um jogador que, defensivamente, pelos números, agrada o time do São Paulo. Então, juntando todas essas pontas do scout São Paulino, chegou-se ao nome aleatório do Jamal Lewis. Mas ele já chegou entregando carisma, pelo menos. Isso a torcida do São Paulo não pode reclamar porque ele chega dizendo que faz aniversário no mesmo dia do São Paulo. Ele nasceu em 1998, no dia 25 de janeiro, dia de aniversário da cidade de São Paulo. E ele, pelo menos, no carisma, já entregou parte do contrato dele com o São Paulo Barreto. Como achou essa oportunidade de mercado? De todos os jogadores de todo mundo. É, esse cara que está em escala nosso. A gente vai lá. Como? Quem fez o ponte aí? Trabalho de scout. Exato. Porque, assim, tem a questão do trabalho de scout, obviamente. Há um acompanhamento mais de perto porque existem profissionais que acompanham em loco jogos aqui na América do Sul. Isso é uma prática que os clubes europeus já fazem há muito tempo. Tanto que, nos últimos três ou quatro anos, o Liverpool, por exemplo, contratou alguns jornalistas, inclusive, aqui de São Paulo, para fazer esse monitoramento na América do Sul. É uma prática muito frequente com os clubes ingleses, principalmente aqui na América do Sul. Os clubes brasileiros começaram a fazer isso desde o ano passado, de contratar profissionais para acompanhar competições de base de times sul-americanos, mais competições profissionais de times sul-americanos também. Mas, no caso do Jamal, não houve um acompanhamento em loco. Tem um detalhe que ele foi companheiro do Gabriel Sara jogando no futebol inglês no Norwich. Mas o Gabriel Sara se destacou e foi para o futebol da Turquia. Ele estava na segunda divisão. Mas, pessoalmente, não teve um profissional que acompanhou de perto para indicar e contratar o Jamal Lewis. Ele veio com base no scout. E o scout vai te entregar jogadores da Índia, da Inglaterra, da Irlanda do Norte ou dos Estados Unidos. Eu acho até curioso como não indica mais jogadores africanos. Tinha muita gente achando que o Brasil iria olhar para o mercado africano. O Santos contratou um e anunciou ontem, Barreto, inclusive. Mas é, de repente, jogadores que não conseguiram espaço no futebol europeu, mas que estão sendo monitorados. A gente, claro, tem que levar em conta que hoje os departamentos de análise tática, de scout, como quer que a gente chame, eles estão mais abrangentes, realmente. E eles precisaram se sofisticar justamente para isso. Porque hoje o futebol brasileiro tem dinheiro para investir, mas ainda não tem dinheiro para competir. O futebol brasileiro não vai lá e busca o jogador que outros clubes europeus querem. É muito difícil ganhar uma queda de braço. Ah, o Flamengo quer um jogador, o Palmeiras... Estou pensando aqui nos mais ricos. Felipe Anderson foi um movimento raro, né, Barreto? Boa. É. A gente dá um chapéu desse no futebol brasileiro, aqui se chama chapéu, né? Tomar do outro. É muito difícil. O Alcaraz é uma grande coisa para mim. Porque se é um jogador jovem... Mas tinha muita gente querendo? Essa aqui é a minha dúvida. Porque o Felipe Anderson tinha o interesse da Juventus na época, né, Luiz? Isso, da Juventus. Ele tinha sido destacado por muito tempo no futebol italiano, a Juventus queria e ele optou pelo Palmeiras. Palmeiras contra a Juventus. Ou qualquer outro clube brasileiro contra a Juventus, é difícil de ganhar. É. Porque muitas vezes o próprio jogador pensa na Juventus, que vai jogar Champions League, etc. Não é só a questão de ter ou não ter o dinheiro. Às vezes o próprio interesse do jogador. Então, assim, o futebol brasileiro vai atrás de jogadores que o mercado europeu não quer mais. E agora está começando a descobrir jogadores europeus que o mercado europeu não quer mais. A gente tem sempre que dar o crédito para o pessoal da análise de desempenho. Mas não pode desconsiderar as conexões de agentes também, né? Exato. Sem dúvida. Há muitos desses jogadores, eu não vou poder indicar um por um, não estou acompanhando cada negociação em detalhe para poder dizer, ah, esse ou aquele jogador foi isso. Mas a gente não pode desconsiderar esse fator, né? O agente que está ajudando em outras coisas, você fala, vem cá, eu estou com um jogador aqui que eu não estou conseguindo encaixar. Eu sei que até muito pouco tempo atrás, os times até do Premier League, fora dos grandes, eram totalmente dependentes de um agente com DVD. chegando lá tentando vender. O Jorge Mendes fez carreira internacional assim, né, Tim? Sim, sim. Hoje em dia os clubes, até os menores de agora, eles têm a sua própria rede de escalos. Imagino que com os brasileiros, com esse tipo... Enquanto está buscando contatos e conhecimento, imagino que o papel de agente tentando encaixar é muito importante. O mercado africano, em relação ao Brasil, também tem sido movimentado nas categorias de base. O Flamengo tem o Xolo, né, o atacante. Exato, existe esse movimento. Na Copinha, normalmente, o GE faz uma matéria trazendo um pouco sobre esse levantamento, porque talvez o olhar do Brasil, o olhar dos clubes, seja de trazer esses jogadores para cá para tentar dar uma formação mais a ver com o futebol brasileiro. E aí, sim, subiam ou não esses jogadores. O Xolo, por exemplo, nigeriano, do Flamengo, foi relacionado nesse momento em que o Tite não tinha vários dos seus jogadores para colocar em campo. O Xolo foi relacionado. Então, você vai tratando esses jogadores na base, você pega mais jovens e vai fazendo essa movimentação, às vezes, de mercado, para tentar revender depois, no futuro, ou até mesmo para utilizar no elenco profissional. O Barreto e o Santos fez o caminho inverso, porque ele anunciou ontem o Issupaniji, que é um jogador nascido na Gâmbia, estava no Catar, 30 anos de idade, vem com uma oportunidade de mercado, usando aquela mesma frase, porque o Santos vem com muitos problemas de lesão também, principalmente com os seus atacantes. Então, esse atleta que chega do futebol do Catar, mas ele é de Gâmbia, nasceu em Gâmbia, tem 30 anos de idade, chega por empréstimo para o time do Santos. O Santos que anunciou a volta do Luan Pérez, também zagueiro, que foi vice-campeão da Libertadores, chega também para ajudar o setor defensivo do Santos, que está com dificuldade. Mas só para mostrar um contraponto, que como um time hoje que tem um mercado muito amplo na Série A, que é o caso do Flamengo, pode trazer os africanos e aproveitar esses jogadores nas categorias de base, e o Santos vai mais na oportunidade de mercado e num jogador mais experiente. Só lembrando que na nossa tabela estão ali os times da Série A, por isso que não aparece essa contratação do Santos. Agora, essa janela parece ter muito dessa marca, do jogador europeu, que desperta a nossa curiosidade. Porque, assim, os retornos de jogadores, e houve alguns importantes agora, a gente mostrou ali, Thiago Silva, Felipe Coutinho, o Felipe Anderson, caso citado, o Alexandre está chegando agora, o Alex Teres liberado na última hora pelo Alnácia. Adrielson voltando também. Isso, Alnácia. Uma saída recente, e aí agora, menos de um ano depois, volta. O Alnácio e o Matheus Henrique, mais jovens nas cadeias internacionais. Uma movimentação dentro da Eagle Holding. Luiz? O Wallace e o Matheus Henrique para o Cruzeiro são jogadores mais novos. A gente está falando de um campeão olímpico e de um jogador que estava na Seleção Brasileira há pouco tempo. Pois é, mas esse movimento a gente já viu. Os clubes brasileiros hoje têm esse potencial financeiro para trazer esses jogadores. Agora, eu estou pensando aqui que jogadores europeus causaram impacto, assim, chegando ao Brasil. Vamos excluir dessa lista o Sidorff, porque ali era um movimento muito raro, né? De um jogador que tinha alguma ligação com o Brasil, quis vir jogar aqui, e o impacto era o que se esperava. E o Sidorff realmente foi... Era muito melhor. A passagem dele foi... Muito melhor. Eu lembro fazendo televisão antes da chegada dele. Alguns técnicos falaram, ele não vai encaixar. Ele não vai encaixar. Mas é um jogador muito inteligente. Exatamente. Porque tem tanto espaço no meio campo do Brasil que um jogador de idade dele não vai encaixar. Mas ele era tão inteligente que o jogo aconteceu onde ele estava. Claro. Ele estava... Cada jogo, ele... Hoje eu vou jogar lá. E o jogo aconteceu lá. Foi fascinante. Obviamente, junto com isso, veio não somente o talento dele, mas a força de personalidade. Que era um pouco difícil. E a força física também. Sim, uma força de personalidade. Inclusive, mandando... Eu concordo totalmente. Mandando desligar o acondicionado. Vocês são viciados em acondicionado. E ele pensa, não, isso é muito ruim para a saúde. Desliga esse negócio aí. Porque ele era o Sidorff, todo mundo teve que obedecer. Eu acho que a convivência não foi sempre fácil com ele. Deixa eu explicar por que eu falei. Tira o Sidorff da lista. Porque dele já se esperava muito. Era um craque consagrado internacionalmente. É raro que haja esse movimento. O Sidorff foi uma exceção. Mas, assim, jogadores europeus que a gente não conhecia, que os clubes mapearam, foram lá buscar. O primeiro que me vem à mente é o Pablo Maria. Teve um impacto muito grande no Flamengo. De 2019. Nunca foi substituído. Eu ia falar isso. O Flamengo sente falta do Pablo Maria até hoje. Não se sabe. É sempre aquele enorme si. Se ele conseguiria manter o rendimento. Mas o Flamengo sentiu muita falta de um zagueiro como ele. Alguém mais teve esse impacto? Não lembro. Tanta gente chegou e saiu sem a gente nem se lembrar, né? É, agora, recentemente, white-white. É, esse a gente ainda está observando. Está observando, mas que já deu um bom cartão de visita, já está fazendo diferença. Causou um bom bonito, legal. Ó, Barreto, a gente falava de lateral no News mais cedo, né? O Juanfran veio jogar no São Paulo, mas já no fim de carreira, depois de muitos anos de Atlético de Madrid, seleção espanhola, mas o impacto que ele causou foi mínimo. Chegou e saiu... Chegou e foi reserva por muito tempo e saiu um ano depois. Sem a gente se dar muita conta, né? O Corinthians agora contratou um centroavante espanhol. A gente também ainda está observando. Está machucado, não tem prazo para voltar. Pois é. Acho que não tem ainda, né? O jogador europeu que causou esse grande impacto. De novo, né? Tirando o Sidorff da lista, porque ele já chegou consagrado. É. Embora em fim de carreira, mas, enfim, um craque. É, eu acho que o grande impacto que a gente teve de um jogador que não é europeu, é sul-americano, mas que causou um frisson aqui e realmente entregou tudo foi o Soares. E o Teves? É. E o Teves. É. Foram dois jogadores, é assim, que saem da Europa, mas quem são os jogadores reconhecidos no cenário do futebol internacional? É, mas aí a gente poderia ter que... Como você vai ficar, Paier? O Paier já causou impacto, assim? Essa é uma pergunta aí. O torcedor do Vasco tem uma relação de afeto com o Paier. Né? O torcedor do Vasco gosta, gosta da história de ter vindo um jogador europeu de alto nível para jogar aqui. Mas é o Paier que muda o nível do Vasco, por exemplo, nessa temporada? Não sei, né? Acho que não. E, na verdade, eu usando o Soares, eu saio totalmente do que você pensou, na verdade, né? Porque você... Ele também já vem consagrado. É que seria do Cedorf, é que já vem consagrado. É verdade. É verdade. É, porque senão a gente expandiria até para os jogadores brasileiros que voltam consagrados da Europa. Sim. O impacto que o Hulk teve quando chegou ao Atlético Mineiro, que o Thiago Silva está tendo quando chegou ao Fluminense, que se espera que o Felipe Coutinho tenha no Vasco, né? Que o Lucas está tendo no São Paulo agora. Lucas Moura no São Paulo. Esses retornados, realmente, eles causam muito impacto. Eu acho, olhando para o Paier, eu vejo o Paier como peça muito importante, mas acho que esse impacto a gente ainda não consegue ver diretamente. Acho que ele fez o início de temporada muito bom, mas eu acho que a gente ainda não consegue ver, talvez por conta das lesões, talvez por conta também das fragilidades que o grupo tem, sem que ele tenha um parceiro, sem que tenha alguém para dividir essa responsabilidade com ele, mas talvez com o Coutinho bem fisicamente, isso melhore. Tem outro que eu acho que está tendo uma temporada excelente, que é Bolasce, o Criciúma. Sim, verdade. Sim. A imprensa brasileira é muito confusa com isso, até eu vi ontem sobre o Jamal Lewis, jogador nascido na Irlanda de Norte. Não é, ele é inglês. Luton. Acho que a mãe dele, ele é de Luton, de Luton, for crying out loud. Você conhece aquele filme sobre inglês que adora a música de Bruce Springsteen? Sim. É tudo sobre como Luton é. Eu cresci muito, muito perto. É um... É... uma Bolasce, é inglês. Sim, sim. Ele morou lá desde, tipo, seis meses de ano. E quando você citou o nome dele, eu pensei, está aí um europeu já causando incontro. Isso. Um europeu de origem africana. Isso, ele defende uma seleção africana, mas ele nasceu na França, com seis meses da vida, ele foi... Ele é muito londrino. Ele é fruto do futebol europeu, né? Ele é um produto do futebol europeu. Ele tem envolvido uma música grime, mais londrino do que isso, é impossível. É... A temporada dele tem sido sensacional. Impressionante. Olha a quantidade de gols que Criciúma marcou, né? Criciúma, você sempre... Na conta dele. Isso, na conta dele. A força física é o talento dele. A visão do jogo é força física, explosão, é o talento puro. Tem sido excepcional, eu acho, a temporada dele. Então, achamos. Achamos o jogador nascido na Europa, vindo do futebol europeu, que está causando impacto aqui. Talvez essa seja uma marca, claro, né? A gente tem que olhar também para aquelas coisas que, né? O futebol brasileiro já se acostumou. Jogadores sul-americanos que chegam já, que a gente consegue observar muito mais de perto, por causa da Libertadores, da sul-americana. Essa janela é mais um prego no caixão da Libertadores. Não dá. Não dá para competir com vocês. E eles todos vão ser inscritos, né? Eles podem jogar, os jogadores estão chegando. Sim, mas eu estou pensando no ano seguinte, ano seguinte, ano seguinte. Aliás, essa é outra característica dessa janela, né? A pressa com que esses jogadores chegam, porque eles chegam faltando 14 rodadas para o campeonato brasileiro, é time que precisa se reforçar para ser campeão, para não cair, porque o titular machucou, então, né? É uma janela sem escala. Exato. Eu acho que essa janela de meio de temporada, assim, ela, daqui a pouco, é um problema, porque você tem jogadores que estão machucados, lesionados, e você vai nessa janela para suprir necessidades emergenciais de um elenco que você já tinha planejado no início da temporada para ser um elenco para disputar as frentes que você precisaria. Então, quando todo mundo volta, o problema vira para o treinador, porque aí ele tem jogadores que se encaixaram no momento, em momentos em que tiveram muitas lesões que ele precisou usar, imediato o Luiz começou a entrada dele aqui falando sobre isso, dos jogadores que praticamente chegam já na apresentação, vestem a camisa e já vão treinar e no jogo seguinte já estão dentro de campo. Tem os que nem treinam. Tem os que nem treinam, exatamente, que já vem até às vezes de um ritmo, porque estava em pré-temporada na Europa, enfim, e aí acaba conseguindo isso, mas é uma janela que no final do ano às vezes vira problema, porque você está com um elenco de novo de muitos jogadores e que você precisa começar a negociar na próxima janela para enxugar. É muitos jogadores de fora vindo para o futebol brasileiro, os clubes estão contratando, principalmente um desconhecido que agora está bem badalado, que é o Bolasier, Flamengo, o Botafogo tem feito as maiores contratações do futebol brasileiro, enfim, está vindo muitos jogadores, o Santos está contratando jogadores africanos, o Vasco está contratando um suíço, então o futebol brasileiro está ficando recheado de jogadores do mundo inteiro, isso é bom, isso valoriza o futebol brasileiro. Deixe seu comentário, seu joinha e até o próximo vídeo.